Salve, salve, viajantes! Estou aqui no Expresso VIP Clube Sul, aqui no aeroporto de Brasília. São três salas, então pode conferir aqui nos cards, vão aparecer, e pode conferir também no link aqui que eu vou botar todas as três salas daqui. E essa daqui fica do ladinho do portão 21, passou ali em frente ao Dutch Free, do ladinho dos banheiros aqui, então é bem localizada aqui na parte nova do aeroporto de Brasília. Então, se você gostou aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações, inscreva-se no canal, ativa as notificações, que tem várias salas VIPs que eu vou mostrar ao longo aí dos meses, mostrar no Brasil também. Então dá uma olhadinha aqui e acompanha a sala VIP, porque essa daqui é bem legal. O aeroporto internacional presidente Juscelino Kubitschek em Brasília conta com três salas VIP, duas do VIP Express Club, que fica localizado no Pier Norte ou no Pier Sul, no caminho para os portões de embarque com acesso via escada rolante. O horário de funcionamento é de seis da manhã até meia-noite. As salas são idênticas, então vale a pena usar a mais perto do seu portão de embarque. Tem a área aqui, descomputadores com internet e uma vasta variedade de comidas, salgadinhos, bebidas e café. Além de um lounge com TV quase exclusivo para você, com um sofá grande para assistir TV, filmes ou noticiários. O espaço é bem conservado e conta com banheiro exclusivo. Ambas as salas ficam na área segura do aeroporto, na área de embarque. Você pode ter acesso com Priority Pass, Lounge Key, American Express Platinum, Bradesco, Elanquim e entre outros cartões. Gostei muito dessa sala VIP, dá até para pegar um sol aqui, estava frio e agora dá para pegar um sol. Tem área aqui também, muito interessante, comida, bebida, alcoólica, não alcoólica e o horário de funcionamento é de seis à meia-noite. Mas dê sempre uma olhada aqui embaixo, que eu vou deixar sempre as informações para vocês não se perderem. E se quiserem ver outras salas VIP, também tem aqui embaixo numa playlist só de sala VIP. De antemão, gostei bastante dessa sala VIP aqui em Brasil. Então, partiu aí? Vamos, valeu! E se estiver passando no aeroporto de Brasília, não deixe de conferir essas salas VIPs. E também, não esqueça, aqui na descrição tem uma playlist completinha com várias salas VIP no Brasil e no mundo. Aqui na VIP Express Club, da parte norte, ela é do outro lado do aeroporto, dá uns 10 minutos caminhando, 10, 15 minutos, tranquilo. Então, são três salas localizadas aqui no aeroporto de Brasília. Essa é muito parecida com a Sul, é a mesma coisa, mas com o mesmo tamanho, serve as mesmas coisas, muito boa também. E tem a área Kids também. Então, você pode entrar com os cartões e também pode entrar com o Priority Pass. E eu vou deixar todas as informações aqui embaixo para vocês não ficarem de fora de nada. E essa sala VIP assim, a Sul e a Norte, ela funciona de 6 da manhã à meia-noite. E a outra, a sala Aeroporto VIP Club, ela funciona 24 horas. Ambas são muito boas, né? Se tiver oportunidade aí, conheça todas para você ver qual que é o melhor gosto para você. Depende de cada um. Eu gostei bastante de todas e vale a pena aqui a experiência das salas VIPs. Achei bem melhor do que a sala VIP do Rio de Janeiro, que é muito pequena. E a de Congonhas, também, no aeroporto de São Paulo, que é bem pequena. Mas a do Rio, eu acho que é a menor de todas. Então, se você gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho